Música Existe um homem que me cativou Como ninguém jamais fez Aquele lindo olhar Levou embora tudo que não era meu E esse homem me fez ansiar Tudo que vem do céu Ele eu posso esperar E descansar pra sempre em seus braços Eu encontrei Aquele que primeiro me amou Me apaixonei Pelo luz que brilhou E minha escuridão Música Música Aquele lindo olhar Levou embora Levou embora tudo que não era meu Música 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 Música